Bem-vindo clumbre para pessoas apaixonadas por bons filmes. O mar de árvores. Boneco do Mau. O Mar do Javá. Votas também. O Hélsín. O Serco de Java. O Hélsín. A te uchimu umim Slasher A te uchimu umim O contador O zumbi A te uchimu umim Into the bedlands Consoracio e poder Kung Fury Operação Avalente Sniper Americano Terra de Minas Ghostland Uma guerra pessoal Brake him in Usdomechicus Megatubarão Oblhado e até breve